Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder mais uma pergunta para vocês. Como se cria um pedido de compra usando um aplicativo Fiore? Vamos ver. Antes de mais nada, eu vou acessar então um aplicativo chamado administrar pedidos de compra. Clicando nele aqui, já estou logado no Fiore Launchpad e caio aqui dentro dessa tela, onde eu tenho alguns parâmetros de seleção, como por exemplo, o status do processamento do pedido, se souber um fornecedor específico, um grupo de compradores, a empresa, centro, enfim, determinados parâmetros para fazer uma seleção. Mas espera aí, não era para criar um pedido de compra? Bom, vamos seguindo o raciocínio. Antes de mais nada, eu tenho um reporte. Então eu vou rodar esse reporte, vou executar esse relatório com os critérios de seleção que estão setados como default para o meu usuário. Grupo de compradores, empresa e centro. Meu grupo de compradores é o S00, a empresa 1410 e o centro 1410. Para executar, vou clicar em iniciar e ele vai executar, verificar os pedidos que estão criados, que existem no sistema e que estão pertencentes a este critério de seleção. Aqui tem vários pedidos criados, né? Estamos trabalhando, né? Pois bem, para criar um novo pedido, eu tenho um íconezinho, um mais aqui, veja só, criar pedido de compra. Então, a partir do relatório, eu posso já criar um pedido de compra também. Vou clicar aqui e ele vai abrir, então, a navegação para uma tela onde o pedido será criado. Então, aqui dentro, temos alguns parâmetros, né? Aqui, veja, novo pedido de compra, certo? Então, fornecedor, vou selecionar, clicando aqui no Metcode, selecionando a lista de fornecedores expandidos para a empresa 1410. Vou selecionar um deles para mim, colocar a moeda DRL. E eu vejo que outros parâmetros, como o grupo de compradores, empresa 1410, organização de compras, já estão previamente informados em função do default cadastrado para o meu usuário. Legal? Muito bem. Bom, se a gente for ver, eu tenho uma barra aqui em cima, eu vou clicar em itens. O sistema dá uma navegada na tela, né? E me leva para os itens. E veja que eu não tenho nenhum item ainda. Agora, eu vou criar o meu primeiro item e, novamente, vou clicar no mais em, né? Inserir. Quando eu clico em inserir, ele abre o meu primeiro item, meu item 10. Pede para eu selecionar a categoria do item, né? Se é consignação, direta terceira, vai ser padrão, que vai ser, na verdade, em branco, né? E eu seleciono o material também, a partir do Metcode, verificando a lista de materiais criados para o meu centro 1410. Vou pegar o primeiro aqui. Ok? Muito bem. Dou um Enter para validar as informações, ele vai carregar aquilo que está disponível, seleciono qual a quantidade 100 quilos, eu vou comprar desse material. Ok? E o preço dele, preço líquido, será R$ 820. Aí ele já valida as informações da tela, né? E deixa o primeiro item, mais ou menos, já preenchido, pelo menos, essas informações iniciais. Ok? Eu vou dar uma navegadinha aqui em cima, tem uma barrinha, vou clicar em fornecimento e fatura, e eu vou verificar que tem algumas informações que são trazidas, são copiadas do cadastro do nosso BP, do nosso fornecedor, né? Condição de pagamento, o IncoTerm, né? Quem é o emissor da fatura, né? O endereço do fornecedor, um pouco mais abaixo, tem todos os dados do endereço do nosso fornecedor. Enfim, informações que são trazidas do cadastro do Business Partner. Vou subir novamente para os itens, clicando em itens, e agora eu quero entrar um pouco mais no detalhe desse item, ver as informações do item de perto. Aí eu vou, para navegar, eu vou clicar nessa setinha, bem no cantinho direito, aqui, e a gente navega para o detalhe do item. Aqui temos mais informações referentes a esse item 10. Por exemplo, material, a quantidade, texto breve, preço líquido, centro, informações que foram entradas lá na primeira tela, né? Depois, categoria de classificação contábil, se houver, vamos supor que eu fosse comprar para centro de custo, é aqui, eu faria essa seleção, mas vou manter em branco, estou comprando para estoque, ok? Vou clicar no endereço de remessa aqui. Então, eu vejo que eu tenho, caso eu tivesse um endereço de remessa diferente para esse item, eu poderia informar, né? Controle de processo, o que é o controle de processo? Lembra dos flags? Revisão de fatura baseada em entrada de mercadoria, entrada de fatura, entrada de mercadoria. Então, aqueles flagzinhos que ficam no item, né? Do pedido de compra tradicional. Entre outras informações. Vou clicar em imposto agora, para que a gente navegue para a telinha de imposto. O que nós temos aqui? Algumas informações já foram trazidas do cadastro do nosso material. O NCM, por exemplo, já está aqui, a utilização do material é industrialização, 1. Categorias de CFOP do material é 0, origem do material é 0, domicílio fiscal, né? Do centro que está emitindo o pedido e falta informar o IVA. Vou clicar aqui, então, código de imposto, né? Selecionando para o esquema taxibra, clico em iniciar, ele me lista o match code do IVA. E eu vou selecionar aqui, por exemplo, o meu I3, ok? Com as informações estão, então, carregadas. Legal? Bom, o que mais que nós temos aqui? A pricing de compras, né? Determinação de preço. Aqui tem todas aquelas condições. Se eu tivesse alguma condição para entrar, por exemplo, de frete, de despesa, desconto, etc., eu poderia entrar aqui. Divisão de remessa. Na divisão de remessa, aqui ele mostra aquela pastinha onde você entra com a data de remessa. Se você tivesse essa quantidade a ser entregue em diferentes datas de remessa, poderíamos amplitar essa informação aqui, ok? Criando uma nova divisão. Practificação contábil. Não há nenhuma informação. Nós estamos mantendo a categoria de practicação contábil em branco, né? Estamos comprando para estoque. Se eu clicar em notas, eu poderia entrar com algum texto aqui, né? Alguma informação, talvez, para o comprador, poderia ser informada aqui. E ainda temos o fluxo do processo, que é onde nós vamos ver os documentos subsequentes desse pedido. Não há nada agora, nós ainda estamos em tempo de criação, ok? Bom, para transferir essas informações para o pedido, eu vou clicar aqui embaixo em transferir, olha só. E ele vai levar essas informações para o item do pedido, ok? Trazendo isso de volta, ok? Temos aqui as informações todas preenchidas. Se não houver mais nenhum campo mandatório, né? Eu vou clicar aqui embaixo em pedido. E ao clicar em pedido... Está gravando. O nosso pedido foi gravado. Está aqui o número do pedido, 45000151. E ele, neste momento, está em autorização. Caiu na estratégia de liberação e alguém deve aprovar esse pedido, tá bom? A aprovação do pedido a gente faz em um outro vídeo, tá? A gente mostra daqui a pouquinho. Então, por hora, criamos um pedido a partir de um aplicativo Fiore, ok? De uma forma manual, bastante simples, claro. Mas só para a gente ter uma ideia do que mudou na navegação da criação de pedido. Legal? Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço. Até já. Um grande abraço.